DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Novo Gama, uma mulher ameaçada, agredida e temendo pela própria sorte, temendo pela sua vida, depois de uma convivência de nove anos com o companheiro, a mulher procura então a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher aqui de Novo Gama. Essa vítima nos procurou bastante amedrontada após receber ameaças com requinte de crueldade, ameaças de tortura e ameaças de morte desse companheiro. Ela teve um relacionamento com ele de nove anos, eles estavam em processo de separação e os nossos agentes tão logo tomaram conhecimento e iniciaram as diligências que terminou com a prisão desse agressor. Eles moravam no Pedregal e segundo ela ele teria se mudado para Santa Maria, região próxima ao Novo Gama e lá ele teria montado um laboratório para a plantação e comercialização de maconha. Segundo ela ele seria um grande traficante da região, teria se mudado de Novo Gama para Santa Maria e lá nesse endereço que ela nos passou e que ele foi preso, ele estaria cultivando grande quantidade de maconha, o que se verificou durante a operação que realmente existia um laboratório, existia uma grande estufa, grande quantidade de plantação, de insumos, então muita matéria-prima para a produção de drogas. Com as informações da mulher que foram repassadas, a doutora Lídia aciona então o pessoal do GENARC, o grupo de narcóticos aqui da Delegacia de Novo Gama e eles vão para o endereço que a mulher forneceu na Santa Maria. Chegando lá, quando eles dão o bote, o homem já é surpreendido de cara, é rendido, os policiais entram no local e realmente um laboratório todo esquematizado e todo preparado para o cultivo e venda da maconha. Ele foi conduzido até a Dean de Novo Gama, então foi informalizada a violência doméstica, ameaça e injúria contra ela e também por tráfico de drogas. Foi feita toda a apreensão, ele agora encontra-se no presídio aqui de Novo Gama à disposição do Poder Judiciário.